Estamos de volta, meu povo, programa de segunda-feira, abrindo a semana e olha só, cadê meu diretor? Coloca aqui o Facebook, que tem muita gente pedindo aí abraço. Olha só o Luiz Barbosa, um grande abraço pra você, Luiz Barbosa. Sobe mais aí, meu amigo. Rosiane Leal, muito obrigado pelo carinho. Jorge Rogério, tem a Larissa Vitória. Ó, é a Larissa, é meu diretor, que tava aqui, que tava mandando o vaso, que tava pedindo. Qual é o nome? Ó, quero mandar um abraço, destacar um abraço pra Larissa, do Alvorada 2, que mandou no nosso WhatsApp, dizendo que hoje é aniversário dela. Grande abraço pra você, minha querida, muita saúde, paz, prosperidade, tá certo? Cadê? Tem ali a Leão, que a gente não pode esquecer, tá certo? Todos os dias tá acompanhando a gente, a Josiele, muita gente, Valdir, muita gente acompanhando o programa da Mira. E eu tenho certeza que você tem abraço especial pra mandar. Tem inúmeros abraços. Quero mandar um abraço pra Débora, lá do Novo Aleixo. Pro Léo Lima, forte abraço, meu amigo, fico com Deus. A Ana também, a Simone também, abraço em todos. E vou esquecer alguns? Vou esquecer. Mas amanhã, mando pro restante, ok? Olha só, quero mandar um abraço pra pastora Lindete, minha pastora linda, muito top ela. Pro pastor Altair, pra toda a galera da Cidade Nova, pro meu pastor Zacarias. É muita gente, é muita gente. Agora, meu amigo, a gente vai revelar qual era o segredo que o Márcio Paz Barreto estava escondendo. Eu tenho aqui a plena intenção de que é um convite mega especial, meu amigo. Conta aí pro povo! Meu querido Luiz, meu querido Valdir, muito obrigado aí por essa oportunidade de aproveitar essa grande audiência aí do Namira pra convidar todos vocês a participar do aniversário de um ano do Seis Horas Notícias. Amanhã, dia 28 de janeiro, nós vamos fazer um programa especial. Um café da manhã especial com muita informação, com notícia. E claro, com a participação ao vivo dos nossos telespectadores aqui dentro do Rio de Janeiro, hein? Olha só que maravilha! Inclusive, Luiz, você tá convidado também a chegar aqui, seis horas da manhã, Valdir também, pra tomar um café com a gente, viu? Meu amigo, pode ter certeza que eu venho. Tô falando zero, vou acordar mais cedo. Acordar cedo. Vou aqui prestigiar. Até porque o Seis Horas Notícias iniciou quase no mesmo período que o programa Namira. E a gente sabe também do crescimento desse programa, que tem, é claro, feito parte de todas as manhãs de Manauara. Verdade. E aí, Valdir, gostei do coroa, viu? Gostou, Márcio? É, meus cabelos brancos aqui não me deixam mentir, né? Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas imagens que aparecem do café, é real? É verdadeira? Tem pão mesmo? Não tem paz. Aí, ó. Eu quero café! Daqui é dancinha, Valdir. Então, assim, não vou dizer pra você se é real ou se é feito. Claro que é real, né? Então, vem aqui comigo amanhã, seis horas da manhã, pra gente tomar o café junto. Topa! Seis horas, já estou acordado. Não, é, ó. Então, eu venho de pijama, eu venho de pijama, tomo café e volto pra tocar. Pode ser? Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Você pode mandar uma mensagem, então. Mande uma mensagem ao vivo. Combinado. Combinado. Pra gente participar junto, então. Combinado, então, Márcio. Beleza, meu amigo. Um forte abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Amanhã, seis horas da manhã, seis horas notícias, com um programa diferente. Vamos mostrar a história do programa. Vamos contar também como foi o desenrolar aí, porque a Patrícia de Paula teve nas ruas aí, seis da manhã, cara. Bacana. Acompanhando os nossos telespectadores aí que estavam assistindo o programa. Então, a gente tem um encontro marcado amanhã, terça-feira. Gente, amanhã. Luiz, Maldi, muito obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. É, meu amigo. É assim que a gente faz. Cada um invade o programa do outro, mas é claro, pra trazer muita coisa boa. E amanhã, eu vou encher barrigo de queijo, bovinho. É verdade. Vai ter Tucumã. Vai ter Tucumã também, meu amigo. Não vou perder. Então, tamo junto. Meu povo. Na manhã deste último domingo, o estudante de odontologia Leandro Soares, de 29 anos, morreu após dar a entrada no hospital pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. O rapaz foi vítima de um acidente de trânsito, que você tá vendo aí na tela, que ocorreu no bairro Praça 14. Durante uma colisão entre dois veículos, na avenida Tarumã, esquina com a major Gabriel, um dos carros capotou e danificou o semáforo da via. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã. De acordo com um amigo da vítima, o estudante dirigia um carro de modelo HB20, avançou o sinal e colidiu com o veículo Ford Car. O carro capotou na avenida e ficou destruído. A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o hospital pronto-socorro João Lúcio, onde não resistiu e morreu. Essa é a cena do momento da colisão. Olha só, gente. Que violência, gente. Por isso que a gente ressalta aqui pra você o cuidado de você ter no momento que vai dirigir, no momento em que você tá ali, principalmente esses horários, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. A gente sabe que o final de semana é movimentado aqui em Manaus. A gente sabe que tem gente que passa um pouco do comportamento. A pessoa vai lá, toma bebida alcoólica, mistura com o volante. No caso, não sei se foi isso, mas infelizmente você tem que se prevenir contra esse tipo de situação. Porque a gente sabe que um acidente de trânsito, um momento que você tá distraído, pode acabar tirando a vida de alguém. Nesse caso, foi de um estudante de odontologia de 26 anos. 26 anos, não é isso, meu diretor? Ou é 29? É nessa faixa, não é isso? 29 anos. Isso, 29 anos. Olha aí. A vítima. Infelizmente, teve a vida interrompida. Teve a sua vida profissional que estava se encaminhando pra ser melhor. Ele era motorista por aplicativo. Não é isso, meu diretor? Era motorista por aplicativo e esfazia a faculdade de odontologia. Infelizmente, perdeu a vida em questão de segundos. Olha só que violência, gente. Nossos sentimentos à família, viu? Mas a gente ressalva que é importante. Qualquer um, qualquer um, qualquer um, seja você que tá iniciando a sua direção, seja você que já está há muito tempo dirigindo, saiba que um momento de distração, um momento de descuido, você pode acabar tirando a vida de alguém. Por isso, continue fazendo, continue dirigindo de maneira respeitosa, respeitando o próximo, respeitando alguém que tá na sinalização certa, pra que esse tipo de coisa não possa se repetir aqui em Manaus. Valdir, tem informação contigo aí. Tem, Luiz. Mas eu quero comentar isso aí o seguinte também. Todo cuidado no trânsito é pouco, né, Luiz? Esse horário, 5 horas da manhã, o cara vê o trânsito livre lá, vai passar no cruzamento, meu amigo, tem que reduzir, vá com o maior cuidado possível para evitar uma tragédia dessa. Infelizmente, aí temos duas famílias aí sofrendo. E vamos direto agora no município de Uarini. Seis bandidos rendem funcionários de uma drogaria. Eles foram presos pela polícia e, neste último fim de semana, tentaram fugir da delegacia, mas a polícia conseguiu impedir. O Marcelo Macedo, que esteve lá, vai contar essa história pra gente. É isso mesmo. No dia 23, no município de Uarini, seis bandidos fizeram reféns aos funcionários de uma drogaria e acabaram levando 15 mil reais. Só que depois eles foram presos pela polícia e, nesse fim de semana, houve um princípio de rebelião no município. Os presos estavam cerrando a grade superior para fugir, mas a guarnição de Uarini, em rápida resposta, pediu reforço do 3º Batalhão em Tefé e conseguiram evitar as fugas. Para manter a ordem pública, os seis detentos foram encaminhados para a delegacia aqui do município de Tefé e estão à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, meu amigo. Eu acho que se eles conseguissem fugir, tivessem conseguido fugir, eles teriam encontrado uma barreira lá fora. E o povo hoje, principalmente no interior, meu amigo, estão querendo fazer aquela velha justiça. É a justiça com as próprias mãos, exatamente. Então, para a felicidade de vocês, a polícia chegou e impediu a fuga, mas a fuga só da carceragem, porque lá na rua vocês iriam encontrar o de vocês. Parabéns aí à polícia pela prisão desses marginais, tá? Vamos esperar aí. Tem palmas para eles? Exatamente. Palmas sempre, sempre vamos bater palmas aqui para a boa polícia. A boa polícia. Então, que permaneçam presos, meu amigo, que o judiciário faça a parte deles. É isso, Luiz. A polícia já fez. Com certeza, Waldir. Imagina se esses camaradas fogem. Aí tem o camarada que já assaltou lanchonete, já assaltou loja ali do comerciante, já assaltou pai de família, já assaltou estudante. Imagina se esses camaradas fogem. Mas são comportados. Do jeito que as situações estão. Estão comportados aqui, né? É, agora estão comportados. Aí estão comportados, né? Porque é a hora de fazer a foto, ninguém quer mostrar o rostinho, ninguém quer bater a selfie. Aí fica desse jeito. Mas comportados só quando estão presos. Porque quando estão na rua, meu amigo, aí gostam de fazer a ruaça nas ruas, né? E olha só, 10h46, meu povo, para encontrar soluções tecnológicas e melhorar a segurança pública, o governo federal promete investir mais de 10 milhões de reais em pesquisas voltadas a este tema. A notícia repercute de forma positiva nas universidades. Isso daí é? É stand up? Ah, tá aqui a matéria. Coloca aí na tela. Ao todo, serão 22 mil bolsas para estudos de mestrado, doutorado e pós-doutorado em segurança pública. As pesquisas científicas vão poder auxiliar as forças de segurança, principalmente no enfrentamento ao crime no país. Os estudos vão poder traçar a origem de drogas e mapear rede de tráficos, além de ajudar no mapeamento de lavagem de dinheiro por meio de inteligência artificial. O programa terá duração de 5 anos e investimento de 10,1 milhões de reais. Tudo isso financiado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Este professor universitário explica que a iniciativa é positiva e vai somar com os 40 projetos de mestrado em desenvolvimento na Universidade do Estado do Amazonas. Alunos que não teriam condições de se dedicar exclusivamente à pesquisa, exclusivamente ao mestrado, podem contar com esse subsídio e então poder se dedicar de forma mais efetiva à sua pesquisa. O programa ainda não tem data para iniciar, mas ganhou a aprovação de estudantes. Deveria interessar a todos, né? Porque é uma questão que envolve todo mundo. Pode trazer novos conhecimentos, trazer novas tecnologias. Eu acho que é uma boa maneira de a gente poder se mobilizar mais nesse sistema. Muito obrigado, Débora Matisse. Que matéria sensacional. É isso mesmo que a gente se faz. Investimento na área de segurança pública, algo que está muito presente no nosso dia a dia. Meu povo, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco a gente volta, não sai daí.